Oi pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte, hoje vocês vão aprender a atingir o diamante e eu vou estar jogando, enquanto isso eu vou estar explicando algumas coisas pra vocês, beleza? Lembrando que vocês podem utilizar qualquer legend, você pode alcançar o rank que você quiser com qualquer legend, tá? Só que alguns legendes vão ser um pouquinho mais complicados, outros vão ser mais fáceis de se atingir, beleza? Eu tô falando isso porque um moço veio me falar que começou a jogar de Reno e tal, porque viu jogando de Reno e ele achou que o Legend gerou OP. Mas eu só jogo com o Reno porque eu gosto dele, tá ligado? Não porque eu acho que ele é OP nem nada do tipo, tá? Primeira coisa gente, eu quero que vocês tentem fazer duas coisas, jogar sem dar jump e jogar sem utilizar dash. Eu vou jogar essa partida aqui sem utilizar dash pra vocês verem como é possível e como vocês conseguem ter um controle da sua gameplay muito bom mesmo sem utilizar o dash, tá? Isso daqui é uma parada que eu acho muito da hora de se fazer, porque muitas vezes no 1v1 ou no 2v2 você se joga nos ataques, tá ligado? E se jogar nos ataques vai só ferrar com você. Então olha como eu consigo controlar minha gameplay muito bem mesmo sem estar utilizando dash, tá ligado? Eu consigo alcançar o oponente, eu consigo fazer tudo o que eu quero e eu não preciso estar me matando pra conseguir chegar no oponente. O que eu quero dizer com isso tudo? É que gente, o dash ele não serve só pra você avançar no seu oponente, tá ligado? Ele serve pra você se movimentar isoladamente também, tá ligado? Deixa eu tentar voltar aqui. Eu tô esquecendo de utilizar dodge. Eu tô jogando sem utilizar dodge também, ó. Vocês conseguem fazer isso, tá gente? Façam um teste na gameplay de vocês. E o que acontece? Você treinando isso, gente, cara, você vai ficar muito fera. Muito fera no seu spacing. Você vai saber se movimentar muito melhor, acredito eu. Porque você ficar utilizando dash toda hora, gente, pra muita gente, isso só acaba com a gameplay porque a pessoa não sabe o que tá fazendo com o dash, tá ligado? Agora, se você conseguir se movimentar mesmo assim... Ô meu Deus! Mesmo assim, utilizar o dash, mano, você vai ficar fera, tá? Porque o dash, ele é uma mecânica que serve pra você fazer duas coisas. Se movimentar isoladamente, confundir o oponente e você dar approach. Se você sabe dar approach, mesmo sem utilizar o dash, quando você botar as mãos no dash, cara, você vai virar muito fera. Você vai ficar muito fera. E olha só, cara, como eu consigo alcançar ele. Tudo bem, aqui agora eu tô com a blaster e tal, tem mais range. Não tenho muita dificuldade, mas mesmo assim, eu tava com a orb antes e vocês viram que eu consegui ter um desempenho muito bom, tá ligado? É claro que vai do player que você tá jogando também, eu não sei qual é o elo desse cara e tal. Mas várias vezes eu já me encontrei a situação que eu largar o botão do dash, ele era, era tipo, uma parada bizarra, tá ligado? E que funcionava muito. Olha isso como eu consigo. Eu não tô nem usando x-dodge, porque x-dodge você pode se enfiar na cara do seu oponente e pode ser meio óbvio x-dodge às vezes, tá? Então, ó, fast fall, tô utilizando fast fall pra caramba, ó. Meu Deus, isso pegou. Tô utilizando fast fall pra caramba, por quê? Porque fast fall é uma das coisas mais clássicas, assim, pra você conseguir aumentar a velocidade da sua gameplay, tá ligado? Olha como é difícil pra ele. Eu nem tô usando mais dodge, gente, eu não tô usando. Eu só usei uma vez, eu acho, pra fazer gravity cancel e outra pra desviar. E vocês veem que eu consigo, ainda assim, ó, conseguir me manter na partida. Eu quase, nossa, nem me toquei, tava quase dando 3 estoques no cara, tá ligado? Então, a lição dessa primeira partida, que fica aqui pra vocês, é que você não precisa utilizar o dash a todo momento. Gente, parem e pensem um pouquinho, tá bom? Porque gameplay no Brawlhalla não se trata de você estar avançando a todo momento. Se trata sobre você saber punir o seu oponente. Agora, ó, vou utilizar uma arma que eu não jogo, não sei jogar de Battle Boots. Vamos ver como é que eu consigo me sair, enquanto isso eu vou explicando algumas coisas pra vocês. Nessa partida a gente vai falar um pouquinho sobre spacing, tá? Aquilo que eu falei antes, sobre você não dar dash e tal, Ajuda pra caramba você a lidar com o spacing, tá? Então, essa partida aqui eu vou tentar utilizar uma arma que eu não sei jogar muito, mas que, olha só, eu não sei jogar e eu já consigo fazer essas paradinhas sem muita dificuldade. Nossa, que dodge que foi que saiu, que eu não vi. Tá, enfim. O que acontece quando eu não sei jogar com uma arma? A gente ataca muito sem necessidade, tá ligado? A gente não sabe o range direito, a gente não sabe como a gente vai se comportar na partida. Então, uma coisa que eu recomendo vocês fazerem é manter distância, mas não uma distância muito zoada, tipo, tipo, lá longeão, tá ligado? Eu recomendo vocês manterem uma distância de um dedo. Nossa, cara, um dedo não. É, assim, você, essa distância aqui, ó. Eu tô aqui e ele tá aqui, ó, por exemplo. Ele tá aqui e eu tô aqui, entendeu? Essa distância. Porque essa distância, ela é básica pra você conseguir utilizar um dash e você fazer um ataque decente, tá ligado? Pra você acertar o seu oponente. Outra parada que eu acho bem interessante também, ó, que eu poderia ter punido ele. Outra parada que eu acho interessante também é você conseguir desviar sem utilizar o dodge. Eu acho que isso é uma das paradas mais bizarras que tem. Porque daí você aprende a counterar a arma, literalmente, tá ligado? Porque você não se enfia nos lugares errados, tá ligado? O que eu quero dizer? As armas, elas têm, é... Ai, não lembro o termo agora, mas são... Não é ponto morto, parece que eu tô falando do carro, né? Mas pontos em que ela não consegue alcançar. Eu esqueci o nome agora. E esses lugares são os melhores pra você ficar contra cada arma, tá ligado? Então você precisa, sim, treinar contra a arma, tá ligado? Só que o que acontece? A partir do momento que você treinar, não utilizar o dodge a todo momento, tá ligado? Você utilizar mais a sua movimentação, você vai conseguir, de fato, se posicionar muito melhor da partida, tá? E aquela parada que eu falei do dash antes pode te ajudar também. Beleza? O que acontece aqui, ó. Eu não sei utilizar a Battle Boots, mas o que acontece? Eu conheço a Orb, tá ligado? E eu, consequentemente, vou aprender a utilizar jogando calmamente com a Battle Boots. Eu vou entender, ó. Como é que eu posso fazer as paradas? Porque eu tô jogando tranquilo. E eu tenho que jogar tranquilo, porque o Brawlhalla é um jogo de paciência. Infelizmente, tá ligado? Mas é assim que o jogo funciona. Vocês viram como que é um jogo de paciência? Ele não tava com paciência, ele queria me dar approach, queria ser agressivo contra mim. E como eu tô jogando muito de boa, ele não tem como, tá ligado? Porque a todo momento eu vou estar esperando. Esperando não. Eu vou estar a todo momento prestando muita atenção em cada movimento dele. E cada movimento dele, por exemplo, ele vai me dar um satellite. Eu sei aonde ficar pra não ser pego por aquele satellite, tá ligado? Ou seja, eu vou conseguir, depois disso, ainda assim punir ele, tá ligado? Não vou ser acertado e ainda assim vou punir ele. Consequentemente, eu vou estar aos poucos aprendendo a jogar com a arma. Agora aqui a gente tem um pouquinho sobre conexões, tá gente? Muita gente que não tá no diamante não sabe o básico das conexões, tá ligado? E a pessoa faz literalmente só uma coreografia e pronto. Muita gente não ia saber que isso que eu acabei de fazer funciona, tá ligado? Oi, meu Deus, mordei. Socorro, mordei, socorro. Oh my God, bro. Então o que acontece? Se você não sabe as conexões exatas da sua arma, cara, nem adianta tentar jogar com ela. Você precisa aprender ela. Vai no training mode e começa a treinar. Tipo, se eu pegar o oponente num frame tão específico assim, será que vai funcionar, tá ligado? Opa, vamos jogar com calma aqui. Aí, ó, pronto. Se você não se desesperar, você consegue jogar, você consegue evoluir, tá ligado? Não é um grande segredo a forma como você consegue jogar no Brawlhalla. Olha aí, vocês viram que eu fiquei com calma pra atacar a posição em que a arma tava? Por que que eu fiz isso? Porque eu sei que o oponente vai tentar pegar a arma e vai tentar dar dodge perto da arma porque ele acha que eu vou atacar. Então eu já me preveni disso, entendeu? Eu fui da frente do tempo, tá ligado? Eu vi o futuro quase. Aí muita gente fala, nossa, cara, como é que você sabe tudo que eu vou fazer? É porque você faz o óbvio, entendeu? Muitas vezes acontece isso. A gente tem várias opções pra seguir. Agora, se você segue as mesmas sempre, aí vira uma coisa clássica, digamos assim, sabe? Porque todas as pessoas vão fazer a mesma coisa. Todas as pessoas fazendo a mesma coisa, a gente consegue encontrar um padrão muito forte em qualquer player, tá ligado? Você encontrou esse padrão, meu filho, você vai longe, tá? Porque daí, basicamente, você vai tá counterando só esse pessoal. E ponto. Você não vai precisar ser o player mais rápido do mundo. Você não vai precisar ser aquele player que sabe tudo da foice, tá ligado? Muita gente nem joga de foice, mas se a pessoa tá no Valhalla, por exemplo, né? Se a pessoa tá no Valhalla e ela pega... Ai, meu Deus, não consegui voltar. E ela pega a foice, mano, ela sabe jogar de foice. Não da mesma forma que um main foice, mas ela sabe o básico, tá ligado? E o básico que eu digo não é saber um milhão de conexões. O básico que eu digo é saber se comportar na partida, tá ligado? Não fazer as paradas todas zoadas. Ó, vamos jogar aqui com um pouquinho de paciência com o Hammer. Ó, aqui, neutral air, tranquilo. Ó, tá ligado? Eu não tô fazendo muito esforço. Eu só tô, basicamente, indo pra cima dele quando eu acho que é necessário. Então, um dos maiores erros... Cara, isso é ridículo. Opa, errei ali a conexão. Um dos maiores erros de quem não é diamante, às vezes até de quem é diamante... É a questão de você atacar, querer punir todos os ataques do seu oponente. Gente, isso é ridículo. Isso não funciona, tá? E é um dos maiores erros. Eu sei que é um dos maiores, porque eu vejo o pessoal que me impede pra eu analisar replay, né? Caso você queira também, é só você ser membro aqui no canal, no nível aluno do Lynx. Basicamente, atacam, tentam punir todos os movimentos do oponente. E não é assim que funciona o Brawlhalla, gente. Você tem que ter paciência. Você tem que punir os movimentos do oponente que você consegue punir. Não tentar punir tudo, entendeu? Porque assim você só vai se ferrar. Enfim, gente. Espero que vocês tenham entendido. Pegar diamante não é muito difícil, tá? Eu espero que vocês gostem das dicas que eu dei. Um grande beijo pra vocês, gente. Vejo vocês na próxima, tá bom? Tchauzinho e até mais.